Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui tá falando o Pati, sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha de Battlegrounds A gente desce a direção, vai cair em jogo mesmo, vou só esperar passar mais retinho, a gente pula mais ou menos por aqui O jogo não está quebrado, né? Um modo pra vocês não ficarem surdos Espero que vocês gostem, como vocês sabem, o nosso objetivo é matar e não ganhar Eu sempre na metade do vídeo esqueço o seu objetivo e acabo focando na vitória porque eu vejo alguma possibilidade E aí eu acabo não batendo minhas metas de kill, mas tudo bem, às vezes dá certo e os vídeos ficam legais Então, muitas vezes dá errado, tá? Então, se essa vez você tá vendo esse vídeo e deu certo, compartilha aí meu brother Dá um like porque não foi fácil, agora eu sei que não foi fácil, tá? É isso aí, vai aparecer Se der certo, vai aparecer fácil, mas não foi fácil, tá? Vale dizer isso Enfim, vambora, estamos já caindo nos containers aqui Vamos lá que a coisa não está boa pra mim, afinal de contas eu meio que caí Não, não caí sozinho, eu esperei que eu fosse cair sozinho, né? Eu caí sozinho quando o assunto é arma, né? Porque arma, amiguinho, estamos na famosa seca aqui Mas vamos aí, velho O negócio aqui vai ser se concentrar, caprichar Eu nem vou pegar aquele negócio aí porque eu não tenho espaço na mala Se eu pegar ele não cabem as outras paradas que são realmente importantes Tá? Deixa eu ver um cara já lá em cima Eu vou pros três galpões Porque qual que é o meu maior problema no momento? É que eu não tenho arma de long range, né? Eu não vou ficar atirando de escopeta aqui achando que essa porra é uma sniper Primeiro porque não é Segundo que eu só... Vou tender a derrota se eu tentar fazer isso, né? Mas deixa eu correr aqui Isso é interessante E no momento até isso aqui é interessante Porque pelo menos eu sei que eu não levo um single e morro Eu já tô atirando por fora Ele tem uma arma interessante, pelo jeito, né? Hum, tem cara aqui, peraí Ele tinha o cover, né? Eu não tinha... Conseguimos uma vitória boa, viu, velho? Nessa aqui, mas... Mas é uma situação complicada Eu vou até pegar o capa dele A munição 556 que ele tinha Esse carregador e essa mira Ele tinha a mira ainda, velho Então assim, tá? Essa vitória realmente foi... Pra louvar Beleza Eu tenho mira Eu sei que tem mais um medkit ali em cima que eu deixei pra trás E eu tenho mais caras pra matar aqui E tem uns caras da cidade também que são uma preocupação Sem contar que o objetivo fechou longe Só o diabo O que eu quero fazer Então vai ter que ser o seguinte Eu vou ter que subir aqui Vou ter que matar esses caras rapidíssimo Depois de pegar aquele medkit que eu tô ligado Que eu deixei pra trás ali E é bom que aqui eu tenho ângulo e arma Pra matar esses caras, né? Não tenho habilidade só Mas de resto eu tenho tudo Errei Nossa Saco, velho Odei errar esse pulo, mano Eu não sei nem se vale a pena gastar tempo do Tiana aqui Eu quero te ver Eu não sei da onde Ficou ruim pra mim, mano Cara, toda hora, velho Alguém nas minhas costas Esse maluco aí, por sorte, eu escutei o passo dele Ele não imaginou que eu fosse conseguir, né Fuck, nunca foi tão difícil ele aqui, mano Ele tinha um colete e ele não tinha capa Eu vou tentar deitar em cima do corpo dele Dei sorte também que ele tava de S12 capa Daí ele ter conseguido me machucar bastante A situação não tá nada propícia pra mim, brother Colete cagado, sem loot Levando tiro, eu não faço... Ah, já achei Vou deixar o meu... A minha cura rodando E vamos lootear esse cara Porque se ele tava tirando dessa distância, alguma coisa ele tem Beleza? Bom, é isso que eu tava falando Cara, eu tô muito longe do safe Mas é que tá todo mundo muito longe do safe Então, esse talvez seja um momento interessante É isso que eu tinha colete? Então, colete 1, capa 2 É, situação... Continua não muito propícia pra mim Ok, é você que eu quero mesmo, moço Tem dois, ó, ó, ó Tá muito longe, mano Tá muito despropício pra mim isso aqui Ele tá no cover que eu meio que tenho caimento pra acertar Mas ele se escondeu pro rio O outro que tava ali saiu correndo Eu revelei muito minha posição Eu não tô sambando de munição Mas eu posso ir embora Circular essa montanha por aqui Parece ser uma opção um pouco melhor Não atirando em mim Mas não adianta nada É o tiro do desespero, né, velho? Quer ver se eu acerto um bocão daqueles cagados Porque se ele conseguir acertar Ele me looteia e rouba o meu carro Aí ele não vai acertar de onde ele tá atirando Eu escutei pelo disparo dele Ele tava longe com só uma porra O que eu deveria fazer se a minha meta é matar? Descer e arrombar esse maluco Mas Se a minha meta é ser matar Eu também não posso ser burro, né? Deu ser burro, pessoal E assim, ser burro, cara É normal É uma coisa que a gente nasce com isso Não adianta a gente ficar lutando contra isso Mas a gente também não pode dar Trela pra nossa burrice Pra ela falar por cima da gente Ah, eu tô muito limitado com relação às supplies, né? Munição, cura Não, cura até que eu tô... Não, cura tá mal também Uma cura, velho Triste, no mínimo E tamo indo pra base militar, né, velho? Com certeza já tem gente lá no pedágio O maior problema, na real Vai ser a ponte, mano Vai ser mais ou menos o problema Na real, assim Parte boa Eu tenho uma 8x O que garante que eu vou dar conta De matar uns idiotas lá Parte ruim é as costas, né, mano? Eu não sou o único que tá indo pra lá E muito pelo contrário Eu tô indo cedo Então vai ter cara dos dois lados, mano Vindo pra cima de mim, tá ligado? Ai, ai Eu deveria parar e matar esse cara, né? Mas não, não tenho gasolina pra isso, não Ai, fuck Eu queria muito parar pra matar esse maluco Não era a decisão correta nesse momento, não Não vale a pena me matar tão cedo, tá ligado? Caraca, velho É muito cara Vai passar muito cara nessa ponte, mano Se eu conseguir também ser o cara Que vai dominar a ponte Eu tô feito, né? Tô feito não Vai ser um inferno, mas Vai ser pelo menos divertido Vai ser o cara que vai ser doendo E vai ter o mais Que vai ser doendo Que vai ser doendo Ainda não está safe, mano Caralho, pasme, eu fui o único idiota que vai tentar fazer isso aqui Moleque, só de eu parar aqui e agachar me dá vontade de mijar, mano Bom, o negócio é o seguinte, velho, pedágio do patife A gente tem cover para o lado de lá, a gente tem cover para o lado de cá Eu só não tenho muito cover do lado da ponte, né, como que eu sinto muito? Ah, é sério? Bomb zone Bom, a chance cai exatamente em mim existe, mas é muito remota, velho O choque está chegando e agora vai começar a vir os caras desesperados fugindo dele Ou será que a galera vai optar por dar a volta e ir pelo caminho mais longo? Eu não sei, eu acho burrice Pior que não vai vir ninguém, velho Eu acho que quem viria aqui, que nem eu, está muito fodido Os caras simplesmente abdicaram da ideia Então que pena, né, velho, eu achei realmente que ia rolar Moleque Mas na moral, eu estou aqui que não está passando uma agulha, velho Deixa eu ver Bom, é passar pela metade, pela segunda metade da base militar e... Pai, o fechado horrorosa, né, velho Mano, eu vou esperar até faltar mais ou menos um minuto Deixa eu ver como é que está de gasolina nessa barra Ih, não vai dar não Vai acabar, ó Criança, eu sei que vocês adoram o pedágio Mas hoje não rolou Até porque agora eu tenho um problema muito sério O ideal seria eu passar pela base militar Aqui tem uns morros bem legais Que o J8X talvez consiga ultrapassar Mas é que a situação ficou bem ruim para mim, velho Esqueci da gasolina, mano Ai, que saco Vai ser, vai ser no mínimo embaçado isso aqui Cara, eu vou ser honesto que eu... Não sei o que eu vou fazer Tanto calor que eu vou até tirar o meu terno Para que correr em campo aberto assim, você sabe o que acontece, né Tem um cara no meio da moita, deitadinho O famoso alface do Battlegrounds Faz nada, né Ficar lá só verde Tomando sol e ele vai e te mata de costas Quando você passa correndo por ele Isso é no mínimo desesperador Eu vou inclusive andar sem arma E dependendo da situação Vou ter que puxar alguma arma, tá ligado? Eu vou jogar com bastante itens de cura, mano Eu não tenho item de cura Isso é desesperador do mínimo Deveria parar para chutar Ah, não Mas a situação está tão complicada no quesito cura Qualquer coisa que eu achar é válida Mané, o círculo está muito grande Tem pouca gente viva Um momento de tensão, meus filhos Espero que vocês estejam aí Relaxados Tomando um suquinho Que eu, meu filho Passo uma agulha pelo meu cu agora Vou passar um carro provavelmente pela estrada Se alinhar, eu atiro nele Ele não vai alinhar A real é que eu não sei se ele me viu A real é que não importa Ponto é Será que ele vai para o meio do círculo? Ou será que ele vai ficar aqui na beirola? Ficou na beirola O ponto é ele me viu Ok Agora eu tenho um problema Porque eu vi o escapamento do carro Eu pensei que era um corpo Parece que é muito um corpo, né Moleque, eu me ferrei muito Valeu Então Obrigado. Esse cara, ele vai atirar primeiro em mim, velho. Eu vou ter que reagir, tá ligado? Minha situação nesse jogo é desesperadora. Obrigado. Será que é o cara do carro? Pior que, meus queridos... O que isso tá longe ainda não tá escrito, velho. Vinte e duas ligaduras, ok. Honestamente, eu acho que eu tô morto. Tem cara em high ground. Nossa senhora! Ele puxou, será? Continua em um lugar. Deu ruim! Tem tio de todo lado, velho. Eu tô contigo, eu não consigo mais. Estou muito cercado. Tem tiro vindo de reto de mim aqui, mas eu não sei de onde, mano. Peguei coberna a árvore. Atrás da árvore, em cima da montanha. Pelo menos aparece. Cara, eu estou muito ferrado, velho. Ok. Eu estava muito ferrado, o círculo fechou do meu lado. Achei. Eu não tinha certeza do caimã indo a bala, foi por isso que eu ganhei esse tiro. Então, agora é o seguinte, descer dessa montanha é extremamente difícil. Subir nessa montanha, para mim, é impossível. Nesse momento do jogo, acho que vai ser impossível, mas vou ter que tentar. Tá, não foi minha, ele tirou do meu outro lado lá. Posso continuar tentando subir. Ai, não escorrega, velho. Eu acho que ele não me viu. Viu. Tiro na bunda, ai. Caraca, velho. Tiro de caimã na bunda, mano. Isso não foi a WM, né? Ok, eu estou revelado para alguém, eu não tenho ângulo para tirar em ninguém. Moleque, depois a galera pergunta por que você sempre pega a panela. Acho que isso respondeu. Meu cu está machucando a cadeira aqui, filho. Estou tão nervoso. Não tem como subir. Vamos esperar para onde é que essa porra vai fechar. Vamos ver. Puta vida. Eu estou razoavelmente safe aqui. O foda é esse cara em cima de mim, mas... É eu e ele safe. O cara que atirou atrás de mim está bem fodido. Ah, o foda é essa montanha, né, mano? Foi de cima. Por que ele teve ângulo para tirar ali? Cara, eu precisava comer esse maluco, velho. Mas eu não estou me garantindo. Eu não tenho cura. Puta, fica uma merda o situação aqui para mim. Essa é a real. O tiro pegou ali. Beleza. Caralho, velho. Será que matou o cara que estava me snipando? Esse cara podia pegar um cover naquela pedra ali, né? O foda é que eu acho que eu estou levando o tiro de duas direções, velho. Isso que está me embaçando aqui. Meu colete. 26 de resto. Eu resisto uma bala, velho. Aí o colete estoura. Aí eu vou ter que dar meus pulos, mano. E aí, o que fazer? Eu posso tentar continuar subindo essa colina. Eu posso continuar parado aqui que eu tenho uma puta desvantagem na hora de trocar tiro. Não sei o que fazer, não. De verdade, de verdade, eu não sei o que fazer. Cada árvore suspeita é suspeita. Ali tem um negativo, que o cara pode fatiar me vendo, arrumar um ângulo e me acertar. Então eu preciso ficar dançando o tempo inteiro. Isso parece choque, mano. Tem muito que eu faço aqui, não. Nesse momento, não. Tem que ficar dançando para não levar bala. Ele é muito matável, mas como eu falei, chega nessa hora. Começa a fechar o círculo, a emoção começa a virar flor da pele. Tem o que fazer, né? Tem que segurar. Tem que dar uma segurada. Sou eu e mais seis caras. Todos lutando pela vitória. Somente uma pessoa sai viva e eu tenho que subir essa montanha. God damn it. Tá, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Vai ter que ser com isso aqui. Opa, não, assim não. Calma. O que tem de arrombado deitado em cada cantinho desse mapa não está escrito, mano. Todo mundo deitado agora. Todo mundo deitará, olha isso aqui. Tem um silenciador ainda para terminar de ferrar com a gente, né, mano? Da hora, malta. Pareceu um cara que só esteja no choque. Eu falei, ué? Pô, eu passei do lado da airdrop. Será que ninguém foi pegar essa airdrop? Sério? Tá, o cara de MK14 silenciada está por aqui. Ah, ele me viu. Foi boa. Foi boa, mas ele me viu e eu não sabia onde ele estava. Não foi das que eu mais matei, mas foi uma bela partida. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like e é nóis. Um beijo. Até a próxima e tchau.